Você recebeu aí um chapéuzinho de tirolês que ficou meio pequeno. Eu quero me solidarizar, porque eu também sou do Sindicato dos Cabeçudos, viu? Quando eu vi que ele não ficou assim exatamente no shape, eu falei Pô, Cazé, estamos 100% juntos, eu também sou do Sindicato dos Cabeçudos, viu? Não fica triste, não. Cara, me mandaram aqui, né? A gente está em outubro, né? October Fest. Me mandaram um copo, né? A produção me mandou um copo, mas um copo vazio. Porque falaram que eu ia beber cerveja na transmissão. Falei, pô, pelo amor de Deus, galera. É brincadeira, mas eles têm razão. Ô, Cazivira, é o seguinte, é o seguinte, copo vazio sem cerveja, não é possível isso, não é possível isso. E tem mais uma coisa, para alemão, você já deve saber disso, mas eu quero enfatizar. Cerveja para alemão é pão líquido, então é um alimento. É um alimento que é pão líquido, então está faltando um pão líquido para você aí. A diretora está ouvindo isso? Porque a minha diretora falou, não, você já é muito maluco sem beber. Se beber ao vivo, aí você vai perder a linha. Aí eu falei, não, tudo bem, está aqui meu copo vazio. Então, é isso aí.